O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, o general Mark Milley, afirmou nesta quarta-feira que nada indicava que as forças afegãs iriam colapsar em 11 dias. Não houve nada que eu ou qualquer outra pessoa tenha visto que indicasse um colapso deste exército e deste governo em 11 dias. Os militares americanos e o governo do presidente Joe Biden estão sob ataque político por causa da derrota das forças afegãs pelo Talibã e do colapso do governo do presidente afegão Ashraf Ghani, apoiado por Washington. A tomada do poder em Cabul pelos fundamentalistas islâmicos ocorreu quando Biden ordenou que a retirada das tropas americanas fosse concluída em 31 de agosto. A Casa Branca acreditou que o exército afegão, treinado pelos Estados Unidos, estava pronto para resistir ao Talibã. A Casa Branca que o exército afegãs pelo Talibã ВОIS Obrigado.